bom pessoal bom dia vamos lá hoje vamos fazer um mostrar para vocês umas máquinas completamente diferentes tá são dois fuzis plataforma r15 eu não sei se com reflexo do sol eu tô tentando fazer uma sombra mas eu não sei se vai dar muito certo são duas versões completamente diferentes de uma mesma plataforma de arma tá uma versão fabricada pela daimon back é um dos tops de linha que tem aqui na versão elite special forces ele é completo completamente é uma arma multifunção né esse aqui foi um esquema que eu fiz para dois carregadores que o cara fica com mais munição do que um carregador só como é o o radical fire arms aqui que também é um 5.56 só que eu solicitei para serem feitos em calibre multi plataforma inferior do lower né então esse verde também é só que está atrás do carregador o do daimon back é diferente gente deixa eu ver se eu consigo pegar aqui aí calibre multi tá é são duas versões que eu posso manter a plataforma de baixo dentro da lei e trocar os calibres superiores por outra outro outra plataforma r15 exemplo esses dois estão em calibre 5.56 é eu tenho o um upper do 458 sócon que eu uso nesse radical fire arms eu não uso no daimon back o daimon back eu deixo ele pleno 556 porque como vocês podem ver ele já tem a luneta aqui de 12 vezes por 40 ele tem um reflex já ótico ele tem alça e massa lá na frente se alguma dessas três falharem é só assim mais três o cara tá o que é laser a luneta e do lado de cá eu tenho eu tenho o laser tá o ponto laser então quer dizer eu tenho quatro mecanismos de pontaria na mesma arma em contrapartida na radical fire arms eu só tenho um ótico de 42 42 milímetros tá bom no mesmo tipo de armamento então um dá para ver que é bem mais equipado que o outro e o radical é para ser uma arma de combate vamos dizer assim urbano mais leve então ela é outro tipo de de empunhadura de guardrail de tudo de tudo é diferente só que ela é bem mais leve acho que ela é metade do peso ambas tem cano de nox esse daqui é semi bull o outro é bull o da daimon back é nitretado é uma arma feita para o exército então ela tem uma configuração um pouco diferente a radical fire arms eles fazem arma custam a gosto do cliente você escolhe o que você quer fazer tá bom então a gente vai dar alguns tiros com ambas para vocês verem como funciona pessoal isso aqui é o sistema de alça e massa coloquei recentemente nesse fuzil tá porque como vocês verem ele ficou muito alto aqui por causa de tanto equipamento ótico e se algum desses falhassem se ele acaba ficando sem nenhum então eu fiz esse sistema de alça e massa deslocado tá então vou mostrar para vocês como é que ele funciona só para ter noção a arma fica inclinada tá mas ele funciona bem até só três tiros pessoal não acho estranho não que as vezes ciclo e as vezes não é que eu fiz muita munição recarregada de 556 tá então às vezes vai bem às vezes não vai as armas são novas não tem não tão amaciadas vamos dizer assim aqui atrás dos r15 é um sistema de mola de amortecedor então precisa ter um um pouquinho de amaciamento mas é uma arma muito bacana cara depois a gente faz o r10 que já é um calibre maior mas não se massa ela pega bem também é uma boa cara mas é tudo bem que essa versão militar tá o exército aqui que usa esse modelo então é uma arma de qualidade melhor é de qualquer maneira de qualquer maneira qualquer sistema ótico que você colocar você consegue agrupar fazer um grupamento de tiros bacana tá bom é um calibre com energia boa é um tiro gostoso vale a pena é bem 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 legal vamos lá pessoal a idéia é pegar o placar só a folha espírita tem que ter uma carguinha um pouquinho mais é uma boa arma a gente está uns 80 metros vamos botar a munição original vamos botar dois tirinhos só também pode ficar de pé daqui lá mesmo que está pegando no placar não é no alvo propriamente dito mas no suporte no cavalete com certeza está na folha leather que é pequena é mais difícil não dá mais que a graneta acho que tem que puxar um pouquinho talvez para trás mas é isso aí pessoal é uma excelente arma multifunção acho que é por isso que os estados unidos usa ela bastante tempo bom pessoal vamos lá a gente voltou a gente tem os dois alvos é esse aqui foi o que eu tirei ajoelhado com r15 não foi tiro para agrupar nem nada mas há de se conver que é uma boa precisão esse é um daimon back ok elite top de linha muito bacana valeu pessoal espero que tenham gostado aí dê um like curte a gente que não é todo dia que vai ver uma máquina dessa na mão os caras são tão patriotas que qualquer logo dos caras tem a bandeira americana é muito bacana hein vale a pena um abraço a todos valeu 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 valeu